Oi, 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 oi Pega, 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 pega Aça a ela da pancada filha da puta Pisco escorri boa, baixe, pega Pisco escorri boa, baixe Pisco escorri boa, baixe DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de boudia e de maconha E depois que elas entra na onda Bota, 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 bota Boa, bota, 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 bota O DJ Mavic, vai te passar visão Escorregou abaixo e pega Aê, eu deixei o lado da pancada, filha da puta Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Vem se elas doidonas de balinho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota, 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 bota BK, toca a escuzão!